A democracia, a paz corrigida no partido único, pelo Estado de Direito, pelo Direito de Direito, temos direitos iguais, meus amigos, sim, como é que é? A paz de ditadura, a paz de ditadura, vamos dizer aos nossos companheiros que sustentam o regime do partido único, não tenham medo, não tenham medo. Nós vamos governar com respeito à diferença e vamos nos respeitar. Vamos nos dar um tratamento de lidamento democrático igual, não tenham medo, não tenham. E foi aqui disso e eu repito, é uma outra mensagem importante. As nossas forças de defesa e segurança, a nossa polícia, as forças armadas, os serviços de inteligência, ainda no âmbito unitário, são republicanos. Obrigado. Obrigado.